Vem com a Erika Vem com a Erika Vem com a Erika Vem com a Erika Vizinhas, graças a Deus a fossa tá terminada Em nome do Senhor Jesus Demorou, mas saiu, passou Quinta, sexta, sábado, domingo Passou quatro dias Quatro dias de luta Mas foi quatro dias Só pela graça, mas graças a Deus Deu tudo certo, ó, o piso já tá feito Já tá feito não, né Tá arrumado aqui, agora é só botar Cerâmica, encaixar o vaso Ó, o vaso agora vai ficar desse lado Aqui, né, ó, que eu não tenho essa parede Aí ele também vai ver um chuveiro novo Em nome de Jesus Aí aqui vai, eu vou comprar o tijolo, né Pra fazer isso aí, isso pra seguir a parede E glória a Deus Ainda sobrou um pedaço Do cano aqui, ó Um pedaço do cano E sobrou um pouquinho de isopor, né Que eu tinha comprado, ó Comprei quatro ontem Esse aqui foi o que quebrou Tá vendo, ó O que quebrou lá na hora da queda Mas Esse já que sobrou Mas já serve o ponto de vista Que a gente vai fazer também, né Deixa eu mostrar pra vocês a força lá atrás Vizinhas, terminou aqui, ó A laje foi feita, aquela parte ali Que foi feita hoje, né Que é a que caiu Que eu filmei pra vocês Ó o cano do banheiro Veio aqui, ó Veio aqui, tô vendo Sai lá do banheiro Ah, aqui depois Vai ser aterrado aqui um pouquinho Não vai ser isso tudo de barro, não Porque a gente vai tirar a volta lá pra frente também Esse cano que ele botou aqui É o Suspiro, né O suspiro da força Pra sair o O cheiro, né Pronto, graças a Deus O quintal tá assim O quintal tá assim Mas depois a gente vai tá arrumando isso Depois a gente vai aterrar aqui um pouquinho, né Que eu não tô falando Eu vou ver se eu consigo salvar aquela plantinha ali Que ela é uma Tipo uma bananeira bem linda Tem umas florzinhas vermelhas Eu vou tentar salvar ela, né Que é a da carraiz E glória a Deus O serviço aqui está concluído, né Então, vocês, o vídeo foi esse Acerto o vlog, foi esse Vou tá compartilhando tudo aqui com vocês Quando começar o reboco, né Que vai ter o reboco do quarto Mas isso eu mostrei a vocês Vai ter o reboco do quarto Aquele ali é bagunça Bagunça, você sabe que o quarto é cheio de bagunça A criança acabou de acordar A criança acabou de acordar Mas glória a Deus Tudo certo Aí vamos fazer o reboco do quarto, né Esses dias Vou tá compartilhando com vocês também Não esquece do joinha Se você chegou até aqui Compartilha esse diário de obra Compartilha aqui o cantinho da sua vizinha Pra todo mundo E ela dá todas as vizinhas da obra Que estão chegando Ai, gente Sabe Eu tô feliz Não vou me cansar de dizer Que eu tô feliz, não Eu tô Às vezes eu não demonstro Pela cara de quem morreu Mas eu tô feliz Mãe também tá aqui, ó Morrendo e vergonha Se escondendo Vai tá aqui também ajudando Graças a Deus terminou tudo Tudo não, né O principal Que era o banheiro Agora só falta o menino Vim instalar ali o vaso, né Pra começar a usar E Depois botar um piso Pra você derrubar Com essa segunda Com você Já sabe o que vai acontecer, né Então grande beijo pra vocês Fiquem na paz Fiquem com Deus Até o próximo vlog, vizinho Porque agora eu vou comer Alguma coisa Porque eu tô passada de fome Tá certo Graças a Deus Acho que eu tô bem melhor A fome voltou A fome voltou Porque tua vizinha Sem fome Não sou eu, né Graças a Deus Já tô bem melhor E então Compartilha aqui Compartilha com todo mundo Não esquece do joinha Não esquece de deixar teu comentário Pra eu saber Que tá aqui comigo Passa o que tu tá me acompanhando Tá certo E Banheiro pronto Dança, mãe Mas foi Bora não sair, vizinho Vocês dizem que dança comigo Então dança comigo Nessa alegria Compartilhando Tá certo Grande beijo Até o próximo vlog